Essa é a repórter, ela passou a noite na ocupação, ela está aqui desde ontem. Aqui, nós estamos fazendo um curso de controle lá. Podem pensar lá, porque só você pode ficar aqui. Porque ela passou a noite na ocupação. Eu estou te pedindo para você descer. Você vai descer, essa moça está na baixa gota, conversando com ela, está todo mundo bem. Agora, o Felipe, quer votar o nosso serviço? Tem um posto ali, exclusivo para dar a entrevista. Você tem que mostrar que está fazendo o trabalho direito, meu senhor. Estamos lá, vamos lá ver a situação dele. Ele está dando uma ordem para você. Você está dando uma ordem para você. Por que você tirou aqui? Para você sair do local, ué. Filme seja só. Filma e presta. Filma e presta. Filma e presta. Filma e presta. É, ué. Todo mundo é respeitado. Em nome de Jesus, vai precisar usar essa bomba não? Vai usar lá no meio do presídio. Que não vai usar não, se Deus quiser. Guardar sua bomba para você usar lá no meio do presídio. A imprensa lá no lado. Impressou o lado. Não. A gente não vai usar. A situação tensa agora no momento, com a retirada de uma repórter que passou a noite na ocupação, sendo retirada a força. Mas não vai tirar ela senão. É ditadura. Está sendo retirada a força pela polícia. Como a ditadura é, ó. Como a ditadura militar. Liberdade para a imprensa. Liberdade para a imprensa. Que não vai laisser Friday. Compar議. Vamos passar por novo, só que você está no março, no março, no março, no março, no março, no março. Vamos passar por novo, só que você está no março, no março, no março, no março, no março, no março.